Apacentado por Jesus Cristo Nada jamais me faltará De confiança eu me revisto O meu pastor não falhará Sigo de perto meu grande mestre Nada jamais me faltará No seu afisco, santo e celeste Todo fiel, protegido está Passo a passo, por fé prossigo Rumo a pátria celestial Na tempestade tenho abrigo Tenho socorro divinal Sigo de perto meu grande mestre Nada jamais me faltará No seu afisco, santo e celeste Todo fiel, protegido está Eu vou vencendo de dia em dia As minhas provas pela fé Cristo me unge com alegria Sempre presente Ele é Sigo de perto meu grande mestre Sigo de perto meu grande mestre Nada jamais me faltará No seu afisco, santo e celeste Todo fiel, protegido está Ás e cercana do mérito Amém 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 E aí